Neste domingo tem o primeiro jogo das finais da Taça FPF Sub-23. Duas equipes buscam a vitória. Cascavel e Maringá vão decidir o título. E a disputa começa em Cascavel. É a final da Taça FPF Sub-23. Cascavel e Maringá. O campeão fica com a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. Não perca o primeiro jogo entre as equipes. Ao vivo, neste domingo, direto de Cascavel, às 11h05 da manhã, na Eparaná. Cascavel.